Não há deputadinhos de partidos nanicos, histéricos, para sair em defesa dos policiais. Dos policiais militares que todos os dias estão sendo banhados e contestados por ordinários de todas as estúrias. Quando um policial para defender a ordem social faz uso de uma arma, ele tem que explicar por A mais B. Por que ele usa a arma? Um vagabundo sai de casa de mochila com rojão, com bomba, para matar. É uma floresca de defensores para ele. Os policiais, quem os defende? Quem ergue a voz em Brasília para tentar fazer média como fazem com os bandidos, com os vagabundos? Os policiais, ninguém ergue a voz, ninguém os defende. Ninguém os defende. Se eles usam um vaso de pimenta, não deviam ter usado disso. Afinal, os ativistas, aí você vai ver a cara dos ativistas, vagabundos da classe média, bem-nascidos, bem-nutridos. Os policiais saem para a cantera-ordem, são assassinados, são mortos por vagabundos. As famílias se impõem de um paro e não existe um deputadinho de merda de um partido nanico. É de acondê-los, vagabundos de uma vida. Mas o que é de você de estar guardado? Contem comigo, policiais bravos, heróicos e retumbantes deste país. Chega de vagabundos serem defendidos por uma floresta de políticos, de advogados, e de gente que está em casa passando a rega, ordinar e boa pega. Mas o que é de você de estar guardado?